Olá a todos! Nesta aula, nós aprenderemos a trabalhar com os textos em 3D. Aprenderemos a inserir o texto e veremos as diferenças de formas de textos em 3D. O primeiro passo para a gente inserir um texto em 3D aqui na cena, é a gente vir aqui e clicar na ferramenta Texto 3D, que é este A estrudado aqui. Então vamos lá, a gente clica aqui no botão e vai abrir esta caixinha de edição de texto. O primeiro passo é digitar o texto aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o SketchUp. SketchUp. Depois de definido o texto que a gente vai inserir na cena, a gente precisa definir a fonte que a gente vai trabalhar. No caso aqui, ele está em Arial. Eu posso colocar qualquer fonte que estiver no computador. eu vou deixar o meu em Arial mesmo. Logo aqui do lado, eu preciso definir se o meu texto vai ser regular, se ele vai estar em negrito, itálico ou negrito é itálico. Eu vou deixar em negrito mesmo. Aqui abaixo da fonte, eu preciso definir o posicionamento do meu texto. Se eu quero posicionar ele pela esquerda, pelo centro ou pela direita. Esse posicionamento é o posicionamento que eu vou inserir ali na cena. Se eu definir pelo centro, eu vou inserir na cena através do centro aqui. Eu vou mostrar aqui. Por exemplo, se eu pegar o da esquerda e vou colar na cena, eu venho aqui, olha, repare o meu mouse que eu estou pegando o texto pela esquerda. Agora, se eu for ali no texto e quiser o texto pelo centro, quando eu for colar na cena, olha, eu vou colar o meu texto pelo centro. Reparem ali no botão de mover, que ele está indicando que eu estou movendo o meu texto pelo centro. Então, vamos voltar lá. Eu vou lá, digitar SketchUp de novo. SketchUp, Arial, Negrito e alinhado pelo centro. Logo aqui, ao lado do alinhamento, eu preciso definir a altura do texto. O que é essa altura? É o tamanho aqui da maior letra que eu tenho aqui dentro do meu texto. Aqui embaixo, eu vou definir se eu quero o meu texto preenchido e se eu quero ele estrudado. O que é estrudado? Estrudado é a profundidade do texto. No caso aqui, ele está com 10 centímetros. Se eu não quiser estrudado, ele vai vir um texto em duas dimensões, não vai ser um texto em 3D. Certo? E a altura aqui está 25, por exemplo, eu vou mudar. Vou colocar, quero que o meu texto tenha 15 centímetros. Então, ponto 15. Depois de todos os parâmetros definidos, basta eu vir aqui e colar no texto. Como eu optei lá em colocar o texto pelo centro, eu vou definir onde eu quero o centro do meu texto. Vamos supor que eu queira aqui, nessa parede. Depois de inserido o texto na cena, ele deixa de ser um texto e passa a ser um modelo em 3D, onde eu consigo alterá-lo, consigo fazer todas as modificações com as ferramentas aqui de modificações, inclusive aplicar uma textura. Vamos ver. Para fazer essas modificações, basta eu clicar aqui duas vezes dentro do componente, eu vou entrar aqui no componente do texto. Olha só, repare que cada letra é como se fosse um desenho separado. Por exemplo, vou aplicar uma cor aqui. Basta eu selecionar o S, vir aqui na ferramenta de pintura e escolher a cor que eu quero. Vou colocar aqui esse vermelho. Eu venho aqui e coloco o vermelho. Vamos colocar aqui, olha, uma outra cor no outro. Vou colocar aqui, olha, vou colocar uns vermelho, uns amarelo. Vou pintar eles aqui de várias cores diferentes. só para ilustrar. E é isso. Aqui a gente consegue trabalhar facilmente, porque todos esses textos, eles não são mais um texto. agora, eles são um modelo em 3D, um desenho em 3D. Eu consigo, por exemplo, utilizar a ferramenta de empurrar e puxar, pegar aqui uma face, empurrar essa face, puxar outra, e assim por diante. Vocês viram aqui o quanto é fácil a gente inserir um texto na cena e depois manipular ele. Com isso, a gente consegue, para quem trabalha com comunicação visual, fazer letra caixa, fazer todas essas letras em 3D, em fachada e tudo mais, dentro do SketchUp, isso é muito simples e muito fácil de se fazer. E é isso. Nesta aula, nós aprendemos a inserir e a configurar um texto em 3D e vimos que, quando a gente insere ele dentro da cena, ele se torna um modelo igual a todos os outros modelos do SketchUp, onde a gente consegue fazer todas as alterações e manipular ele livremente, como se fosse um desenho normal. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!